E aí dinossauros, dinossauros, aqui é o Gui e hoje eu estou de volta com mais um react dos dinossauros meus Que no caso é aquela nova saga dos fósseis, que são três fósseis que eu vou mostrar aqui no canal Eu já mostrei um, agora falta mais dois e o segundo eu vou mostrar nesse vídeo aqui Então se preparem porque esse fóssil de hoje é da hora pra caramba, eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque foi vocês que escolheram esse fóssil aqui no último vídeo E depois dele tem mais um ainda pra mostrar Então se preparem porque eles são bem realistas e muito da hora, eu mesmo gostei pra caramba Já fazia muito tempo que eu tinha eles guardado aqui, mas até hoje eu não tinha mostrado eles aqui no canal E finalmente deu um tempinho aí pra montar eles e mostrar aqui no canal E para você que coleciona dinossauros, na loja de Oloco nós temos vários dinossauros Ó, nós temos o Plesiosaurus, que ele é bem da hora Ele é o básico, não é da Mattel, mas ele é bem grandão, tem uns 30 centímetros Tem o Cronossaurus, Indoraptor Temos também, ó, esse Giganotossauro gigantesco aqui, ó Que é basicamente um Colossauro, que é uma Mattel Temos o Spinosauro, temos o Exército de Spinosauros aqui T-rex da Ramo Collection, o T-rex Transformers Tem muito dinossauro E se você quiser o seu, é só você acessar a loja pelo link na descrição Que você vai ver todas as opções que nós temos aqui Mas agora, bora ver esse novo fóssil aqui no canal E hoje eu vou abrir o Brachiosaurus, que ele é bem da hora E é um fóssil bem realista dele, ó Essa aqui é a embalagem, ela tá cheia de poeira Porque faz muito tempo que eu comprei esses três aqui Mas até hoje eu não tinha mostrado aqui no canal Vou abrir e montar eles agora Eu só cheguei a montar o Stegossauro Mas o Stegossauro eu montei e já desmontei Porque eu queria ver como que era cada um Mas ó, esse aqui tá até lacrado, ó Ó, tá lacradinho, lacradinho Só o Stegossauro que tá aberto Então eu vou abrir aqui com a tesoura A tesoura, frio Vamos pegar ele, ó Tá aqui Essa aqui é a embalagem, deixa de lado Agora os saquinhos, ó O saquinho tem a base Esse aqui eu mostrei no último vídeo O Acrocontossauro, se você quiser o link vai estar aí no card Para quem quiser ver depois Mas agora vamos ver aqui a montagem desse Brachiosaurus Eu acredito que ele vai dar tanto trabalho como esse Acrocontossauro Porque nós tinha muita pecinha que não encaixava Eu tive que ajustar elas lixando Mas ó, bem legal, ó Tem a base aqui, ó Já vou montar a base Porque a base é bem simples Aí o Dinossauro que é o mais complicado, ó A base é bem de boa A base tá montada Mas ela é bem tranquila Pra se montar O duro é o Dinossauro E esse aqui tem um papelzinho Que são quatro dinossauros dessa coleção, ó Tem o Triceratops também Mas o Triceratops eu não trouxe pra coleção Só peguei os três aqui O Acrocontossauro, o Estegossauro e o Brachiosaurus E agora eu vou mostrar o Brachiosaurus Que eu vou tirar aqui do saquinho, ó Ele não é enorme, não é grandão Deve ter aí seus 15 cm de altura, uns 20 cm de altura no máximo Ele é bem pequenininho Mas eles são bem realistas e bonitões, ó Esses aqui são os ossinhos Olha aqui, ó Pra vocês verem aí, ó Esses aqui são os ossinhos Aí vocês imaginam o trabalho que dá pra montar esse bicho, né Eu vou encaixar cada um deles E já já eu volto com ele montado pra mostrar pra vocês E aqui está ele, Dinossauro Lucas Deu um pouquinho de trabalho Ele tem peças bem delicadas Você encaixa, desencaixa a outra Mas ele ficou bem bonitão Como vocês podem ver aí, ó E ele fica... Deixa eu tirar ele daqui de cima Pra mostrar, ó Ele fica bem certinho Pega ele pelo pescoço Pra não desmontar do meio, ó Mas ele tem bastante pecinhas E ele ficou bem da hora Como vocês podem ver aí, ó Ele fica encaixado aqui Coloca ele numa posição, ó Ele fica meio de pé Como vocês podem ver aí, ó Fazer um 360 melhor pra vocês verem Ó, ele é bem legalzão Ele é pequeno, não muito grande Tem uns 15 cm de altura, mais ou menos Mas comparando ele aí, ó Com o Acrocanthosaurus, ó Ele é bem mais alto que o Acrocanthosaurus Por causa do pescoção dele aí, ó Mas é claro que não está Na proporção original dos dinossauros, né Porque o Brachiosaurus Comparado ao Acrocanthosaurus Não dá nem pra comparar, né Mas, ó Só pra vocês terem uma noção aí Do tamanho De cada um E o Brachiosaurus eu tenho na coleção E é por isso que eu vou mostrar ele aqui também Que eu tenho o Baby Brachiosaurus Tá pra chegar um grandão Esse aqui é o Baby Brachiosaurus, ó Então esse aqui é o fóssil Desse Brachiosaurus aqui Ele é um bebezinho ainda Tá bem gordinho Comparado com o adulto O adulto vai parecer mais com esse daqui O Baby não tá tão parecido aí Parece mais um Apatosaurus Mas é um Brachiosaurus Então esse daqui Então esse aqui é o fóssil desse aqui E logo logo eu vou ter o grandão também Que está pra chegar aí E eu vou mostrar ele no canal quando ele chegar Mas, ó Então esse aqui é o Então esse aqui é o esqueleto O fóssil do Brachiosaurus Ele é bem legal E no próximo vídeo nós vamos ter o fóssil Do Stegosaurus Que é o que sobrou aqui Que é o último desse trio E vai ser da hora pra caramba E aproveite para comentar aí Qual desses três você mais gosta E agora eu vou ficando por aqui de loucos e loucas Mas eu espero vocês no próximo vídeo Fui!